O Edson Funk Esqueceu os problemas, cai pro mundo pra zoar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar Esqueceu os problemas, cai pro mundo pra zoar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar De dia nós pega uma praia, e de noite nós faz diferente O povo com a gente é muito, nós só vive sorridente Os problemas no cabal a gente sabe resolver Então não perde a cabeça e começa a viver Sem briga, sem inveja, a gente vai levando a vida Então deixa a tristeza, na hora da despedida A humildade sempre prevalece, então vamos conquistar o mundo A paciência é fundamental, fica no fé, você tem tudo Esqueceu os problemas, cai pro mundo pra zoar Cai pro mundo, pundo, 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 pundo pra zoar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar Então vem comigo, a festa começou Para as novinhas cheio de amor Agarra e puxa e pede por favor Dá um mais de pegador Sobe na moto, agarra tua cintura Ainda me diz que não quer andar duro Estourou o cartão e mostrou a fatura Essa mina é uma loucura Tá me deixando todo emolado E agora só anda se for do meu lado Tá me pedindo pra ser seu namorado Parece que eu tô casado Quando vem sempre trazendo amiga Bota o biquíni e pula na piscina Corpo de mulher, mas jeito de menina Eu tô gostando desse clima Esqueceu os problemas Cai pro mundo pra zoar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar Esqueceu os problemas Cai pro mundo pra zoar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar Dia nós pega uma praia E de noite nós faz diferente O pouco com a gente é muito Nós só vive sorridente Os problemas no cabal A gente sabe resolver Então não perde a cabeça E começa a viver Sem briga, sem inveja A gente vai levando a vida Então deixa a tristeza Pra hora da despedida A humildade sempre prevalece Então vamos conquistar o mundo Tem paciência é fundamental E tendo fé, você tem tudo Esqueceu os problemas Cai pro mundo pra zoar Cai pro mundo, pundo, 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 pundo pra zoar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar Fica calmo, tá suave, que amanhã vai melhorar